Minhas amigas e meus amigos do Rio de Janeiro, eleger Benedita da Silva, prefeita do Rio, é a chance de eleger pela primeira vez uma mulher negra, uma liderança carioca respeitada por todos pela longa e bem-sucedida experiência, como vereadora, deputada, senadora, ministra e governadora. Nos seus 40 anos de vida pública, Benedita tem a experiência necessária para resgatar o Rio da difícil situação em que se encontra e dar um rumo novo e feliz para essa cidade maravilhosa, pois Benedita já foi testada quando governou o Estado e mostrou sensibilidade, competência e honestidade. Assistente social de formação e humanista em toda uma vida de militância política, Bené será uma prefeita que dará atenção especial aos trabalhadores, aos homens e às mulheres negras, às mães, às gestantes e às crianças. Minha admiração por Benedita tem bases sólidas. Durante meu governo, ela teve papel decisivo ao nos propor e depois ao ser relatora no Congresso da PEC das Domésticas, que resgatou milhões e milhões de trabalhadoras de uma herança escravista e lhes deu direitos trabalhistas que sempre lhes foram negados, como 13º, férias, jornada de 44 horas e aposentadoria. Benedita, como deputada federal, está sempre reagindo às tentativas de Bolsonaro de acabar com todas as conquistas. O Rio precisa de uma prefeita, sim. Como a própria Bené costuma dizer, se antes da pandemia a cidade estava um caos, com a pandemia a cidade virou um verdadeiro pandemônio. O Rio não pode mais ser a cidade das milícias, das crianças assassinadas, da violência contra os jovens, negros, mulheres e pobres. Bené anunciou que vai acabar desde o primeiro dia do seu mandato como prefeita, as duas necessidades mais urgentes do Rio de Janeiro, emprego e renda. Bené promete fazer um governo com especialistas, mas também com pessoas que se formaram na chamada Universidade da Vida e que aprenderam a lutar e a encontrar saídas para as crises mais difíceis. E ouvirá sempre a população. Da zona norte à zona sul, da zona leste à zona oeste, do morro ao asfalto. Bené fará o Rio voltar a ser uma cidade maravilhosa, cidade da paz, da segurança, do emprego, da proteção aos mais pobres, da cultura e do turismo. É hora da virada. Vote 13. Vote Benedita da Silva Prefeita e vote Rejane Vice.